Eu só tenho uma certeza, pessoal, em pouco tempo, em poucos anos, o mundo todo estará dominado por esse pessoal aí. Por quê? Porque é necessário para que se cumpra o que está escrito na Bíblia Sagrada. Muita gente pode não acreditar que vamos viver o apocalipse. Muita gente não acredita, mas acreditando ou não, o que está escrito está se cumprindo. Se está se cumprindo é porque o que está escrito ali é verídico, é verdadeiro. Infelizmente, nós somos a geração que participaremos desse grande acontecimento que já começou a machucar muita gente. Nossa, muita gente mesmo sendo machucada na alma até. Pessoas que perderam filhos, parentes, amigos, irmãos. Um grupo que, sem a mínima piedade, foram lá e metralharam sem perguntar quem é quem, sem saber se tem filho de rei, de rainha, de rico, de pobre, quem que estava na festa. Eles chegaram lá, sem dó nem piedade, na maior cobardia e cometeram esse tipo de crime aí com crianças, com todo mundo. Ah, é horrível. É horrível só de lembrar desse acontecimento. Mas, infelizmente, é o que tem e a tendência é piorar, né pessoal? Deixe seu like, seu comentário, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.